Governos do mundo todo estão numa corrida para comprar respiradores mecânicos que podem salvar pacientes com as complicações do coronavírus. Hoje, o Ministério da Saúde revelou que o Brasil está enfrentando dificuldades para importar esses equipamentos. Mas cientistas de universidades brasileiras podem ajudar. As máquinas estão ensaiando para salvar vidas. Cada sobe e desce desse equipamento vai ser um sopro de ar nos pulmões de um paciente em estado grave. É um bombeamento muito bem controlado, porque as pressões e as vazões, os volumes que ajudam no tratamento são muito específicas em cada momento do tratamento. O projeto Inspire está sendo desenvolvido em laboratórios da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Já entrou na fase de testes. É um paciente que pode espirrar, pode ter um acesso de tosse. Então, a gente investiga agora como o nosso sistema se comporta com perturbações provenientes do diafragma do paciente. Quer dizer, o paciente pode interagir com o ventilador e a gente tem que ter certeza que o comportamento do ventilador é benéfico para o paciente. É difícil dizer, mas a gente tem uma expectativa em menos de duas semanas, essa fase de teste esteja concluída. Antes de ser usado em hospitais, o projeto ainda vai precisar de uma certificação do governo federal. Essa máquina custou R$ 1.100 para ser montada. No mercado de equipamentos hospitalares, um respirador convencional, bem mais sofisticado, é vendido por R$ 50 mil ou mais. Os pesquisadores dizem que as peças são fáceis de encontrar no mercado nacional. Por exemplo, motores e válvulas da indústria automobilística. O projeto, quando for aprovado, vai ficar disponível para qualquer indústria interessada e com condições de produzir em série. E com essa mesma ideia, mais um projeto está sendo desenvolvido em outra faculdade da Grande São Paulo. Um dos engenheiros demonstra com as mãos o que a máquina faz. E toda vez que eu aperto, ele solta uma vazão de ar para o paciente. Então ele tem uma válvula também aqui atrás, que eu consigo conectar essa válvula a um cilindro de oxigênio. Ele vai ser usado até que fique disponível um ventilador ou se o quadro do paciente melhorar, perfeito. Esse protótipo custou cerca de R$ 300 para ser montado. O desenvolvimento dele, nesse momento, já é um equipamento funcional. Eu diria que até o final da próxima semana, a gente já vai ter uma versão dele que está preparada para a produção em série. A questão da regulamentação, essa sim, é um pouco imprevisível.